Bom dia alunos da Escola Vergílio, sou a professora de português Priscila. Vamos para a semana de 11 de maio a 15 de maio. Bom, vamos para orientações, sexto ano. Vocês vão assistir atentamente ao vídeo, vocês vão copiar no caderno de língua portuguesa o conteúdo apresentado, os exercícios e respostas. Vão fotografar e enviar todo o conteúdo por WhatsApp para a professora. Hoje, a matéria é nova, nós vamos aprender adjetivos. Então, primeiramente, vamos lá. O que são adjetivos? São palavras que atribuem características ao substantivo. Recordam substantivos que nomeiam seres? Então, vamos lá para um substantivo concreto. O nome de uma pessoa. Vamos para o nome da mãe, Maria. O nome da mãe de vocês, qual é um substantivo concreto? Uma característica dela, uma qualidade. Como é a mãe de vocês? É feliz? É alegre? Ela é estudiosa? Então, adjetivo é a qualidade, é a característica que atribui ao substantivo. Olhem os exemplos. A Manuela é estudiosa. Manuela, que está em verde, é um substantivo próprio. É o nome de uma pessoa. Estudiosa é o adjetivo que está em azul. Então, é a palavra que atribui a característica à Manuela. É um adjetivo. Outro exemplo. A casa está limpa. Casa em verde. É um substantivo concreto. Limpa é a qualidade, é a característica da casa. É um adjetivo. Está em azul. Atividade 2. Vocês vão copiar o exercício e vocês vão circular o adjetivo. Recordando, adjetivo é a característica do substantivo. A. O aluno estudioso consegue bons resultados. B. As crianças pequenas estavam alegres. C. A menina ficou irritada com o irmão. D. O homem usava um chapéu grande. Atividade 3. Complete a frase com um adjetivo. Então, vamos lá. Ótima semana de estudos. Até a próxima aula.